Aqui que começa o vídeo, não tem nem os ingredientes aqui no negócio Oi, passada! Tudo bom pra vocês? Gente, eu tô ótimo! E tomara que você esteja também, gente Porque hoje é final de semana e o destino do pobre No final de semana é na faxina Porque no fim de semana o rico vai pra piscina O pobre vai pro tanque O rico vai pra praia tomar sol O pobre vai tomar sol e ir pro quintal carpi O rico viaja pra Angra O pobre viaja pra um tanque, puxando o banheiro Com uma pia cheia de louça Então vai fazer o que? Não fique nervoso Que eu vim trazer hoje uma receita de um sabão Mas um sabão facinho Diz que é maravilhoso porque ele serve pra lavar roupa Pra lavar louça, lavar chão Limpar a boca daquela criança que fala besteira Não, mentira! Mas esse sabão limpa tudo, fubá Só não limpa o seu nome, não é SPC Que já deve estar encardido, né? SPC será de todo lugar que você puder dever Mas não é de ser nada, fubá A gente vai levando com a barriga e vai escondendo quando puder Então, fubá, antes de eu ensinar você como que faz esse sabão Se inscreva nesse canal É tão importante que você se inscreva Eu não quero ninguém botando uma receita de sabão de clandestina Que eu não faço uma feiura dessa E tem uma jaguarada que é capaz Quem já tá inscrito, aperta o joinha Então pro YouTube mandar esse vídeo pra mais jeito Fubá do céu, não seja coração peludo Quem já apertou o joinha Aperta o sininho também pro YouTube avisar o segundo vídeo novo E vamos fazer esse sabão agora, fubá do céu Ai, que vai cair aqui no tapete Bom, primeiro de tudo que nós vamos precisar, fubá É de uma barra de sabão, sabe? Dessas da mais jaguara, da mais barata que você achar no mercado A dessa Essa aqui não tem cor, não tem sabor, não tem cheiro Sabor? Sabão não tem sabor, né? Não, tem Quem já pôs sabão na boca sabe bem o sabor que tem Então nós vamos ter que picar ela, fubá Como essa é uma receita de liquidificador Então nós vamos picar já direto no liquidificador aqui Que é pra não sujar a louça, né? Então, fubá, eu vou picando aqui, ó Quanto mais pititico você picar Melhor é na hora de bater Se você tem aquele liquidificador que ele tá pronto pra queimar Que a hora que você liga ele cheira barato e coisa queimada Então você tome muito cuidado Uma coisa boa desse sabão aqui, fubá É que ele não vai soda Porque isso é uma coisa importante, fubá Que o pobre, quando ele termina a faxina no final de semana Chega na segunda-feira Ele não tem pressão digital mais Você olha na ponta do dedo, tá liso Quer dizer, o pobre que faz faxina Não presta nem pra votar no outro dia Que a hora que você vai relar o dedo assim na máquina lá de votar Não percebe o nome do pobre Então esse sabão aqui que não tem soda Ele já evita isso Ai, gente, se eu falar em soda Deixa eu contar a história pra vocês enquanto eu pico aqui Senta que lá vem a história A mãe faz um sabão maravilhoso de soda, né? Que eu vivo falando pra ela mudar a receita Eu fui fazer vídeo junto com nós Ela fica me engambelando e não faz Com medo de passar a receita que ela tem Mas a mãe faz quando faz sabão, gente Faz de baseada Aquelas baseadas desse tamanho de sabão assim E fica assim amarelinho antes de secar Igualzinho doce de leite Não há quem fale que não é Uma vez eu cheguei correndo da rua que tava brincando A hora que eu cheguei Tava lá o doção de leite em cima da mesa Ai eu cheguei a estrelar o zóio, fubá Coloquei a mão assim na assadeira Que ela coloca na assadeira antiga que ela tem lá Mas tava até quente, fubá Aquela a quentura da soda, né? A hora que eu relei na assadeira assim Falei, meu Deus, a mãe acabou de fazer Vou ter que comer uma punheirada escondida, né? Depois eu arrumo o doce Ela não vai nem perceber Fubá Peguei uma punheira Aquela maior punheira que tem Taquei uma punheirada assim, fubá E lembi Fubá A hora que eu lembi Mas chegou a grudar aquela punheira na minha língua, gente do céu E lá me comeu Toda a impressão digital da minha língua Eu cuspia, cuspia Rapava com o dedo assim, ó E não podia chorar Porque se eu chorasse, a mãe ia perceber que eu vesti no sabão dela E eu chorava pra dentro, fubá Que só quem já chorou pra dentro sabe o sofrimento que é Eu chorava assim pra dentro com até a lágrima Ai, fubá do céu Mas queimou tudo na minha boca A sorte que eu não engoli E desespero Não poder gritar Não poder chorar Não poder chamar a mãe Porque se eu chamar A mãe ia cortar o naguasca Porque a mãe era dessa A mãe quando pegava a gente pra assurrar Foi só chorar Jardim dentro E nunca mais lembrei doce de leite Nem sabão Então esse sabão também é já bom que não aconteça isso Porque não tem só Não tem perigo da sua criança gritar pra dentro No meio da cozinha Ai eu fui conversando com os dedos aqui Não pica o negócio Tá na metade do sabão ainda Mas vamos precisar também, fubá De 500ml de água quente Deixa eu pegar aqui a água Ai que chique, gente Pegando a água aqui direto no cenário Vou colocar na panela aqui Pra ir fervendo Enquanto nós termimos de picar esse sabão Tem que ser bem quente mesmo Tá indo na panela Porque o canecão tá sujo Já viu, né Então deixa eu colocar aqui Vamos que vamos Senão eu não pique-se com o sabão hoje Pronto, tá picado, fubá Achei que ia sair o meu bolsa família E não ia terminar de picar esse negócio aqui Bom, a água deu tempo de esquentar também, fubá Ó, tá mais quente que a piscina do satanás Então tome cuidado Coloque devagar aqui assim, ó Deixa pular Não sei se não você sai correndo E gritando que nem uma cabrita No meio da sua casa Nós vamos colocar aqui também Duas colheres de vinagre Pode ser qualquer vinagre Do mais vagabundo que existe Que no caso é o que tem aqui em casa, né É só azedume e corante Então vou colocar aqui, ó Duas colheres, fubá O que será que põe vinagre no sabão, né Será que a Omo faz isso também? Aliás, diz que esse sabão fica assim Um grau de limpeza Que a Omo chega a chorar sangue de impesta, viu Eu quero que a Omo venha chorar na frente de casa aqui E agora, fubá Você vai colocar o bonezinho do seu liquidificador E vamos bater Colocar aqui o liquidificador Ai, que um cenário novo é outra vida, né, gente Ó, e você vê tudo que tá acontecendo aqui Ao vivo e a cores Tá falando tão bem do cenário, já tá As coisas dando errado Não, deu certo Porque a produção não avisou, hein, ok Era assim Então vamos ligar aqui, ó Vai tomando cuidado Ai, meu Deus Ué, da mulher dava pra bater direto O que que o meu tá pulando pra fora? Eu tô entendendo Ai, fubá Já começou, já Ah, não, tá batendo A mulher falou que é normal, fubá Às vezes ficam uns caroços aqui Você tem que ajudar com a cunhé E eu com medo de ajudar com a cunhé Virar na cunhé Estrouçar tudo Eu medo desse negócio virar na minha cunhé Ah, não, tá batendo, ó Nossa, vai ter uma batida bonita É que nem batida de polícia Vamos ver qual que tá, fubá do céu Ai, espera aí Como esse tá bem batido Nossa, vai parecer que tá bem batido mesmo Olha que benção Agora Nós vamos colocar aqui, fubá Nossa, que esse negócio Parece baba de beldo Ai Olha a situação Chega a esticar Duas cunhé de sabão em pó O que você tiver na sua casa, fubá Se não tiver, você é impressa da vizinha Já sabe, né Não devolva nem o pacote mais Uma Duas Nós vamos colocar também, fubá Duas cunhé de açúcar Se você não tiver açúcar, você pode estar colocando adoçante Não, mentira Ai, gente, eu não sei por que coloca açúcar Não entendi Com a roupa da gente, não vai juntar formiga depois? Colocar um aqui Dois Aqui em casa, pra juntar formiga não tem igual Parece aqueles bar de antigamento Que você goiava o doce assim, ó Você pensava que eram aqueles doces de banana Cheio de açúcar e volta Metade era açúcar, metade era formiga Você abanava assim, ó Pra poder comer o doce Que eu queria que a formiga pulasse aqui Pra limer o açúcar E ela ia sair com os filhos Porque eu não ia saber nem o que tava acontecendo A formiga ia mostrar o dedo ainda pra mim Mas um pouco, aqui só pode me dizer Pronto, tá batido, fubá Agora tá praticamente pronto o nosso sabão O que a mulher disse que era pra fazer agora? Que era pra nós pegar essa massa E colocar numa forma Forma de pó, você já sabe o que é, né, querido? É uma caixa de leite cortada com buraco aqui, ó Vamos colocar dentro da caixa de leite Cuidado que tá quente, fubá Não perca nada pra trás Agora nós vamos deixar esse daqui Doze horas na geladeira Cuidado pra sua criança não chegar e virar e beber esse negócio Achando que é leite, fubá Porque eu já fiz isso e já contei pra vocês A sua criança vai sair com os filhos pro fim da vida E cuidadinha, ela não é obrigada a chorar pra dentro, né? Bom, vamos envolver numa sacolinha, então? Você tem medo de passar o gosto do sabão nas coisas, né, fubá? Na verdade, o da mulher é um plástico daquele filme, mas já viu, né? A pobreza tá batendo palma ali na porta de casa Vamos colocar, então, doze horas na geladeira E depois de doze horas na evorta, para ver como que dá Espere aí Bom, já se passaram, fubá Vamos ver aqui, eu passo o sabão Olha, tá bem durinho já pelo jeito Vamos ver como que ele tá aqui Pegar a faca para cortar aqui, fubá Para nós ver que jeito que tá esse sabão Para nós desenformar ele Ai, que sabão bonito Pegar a faca, mas tá rasgando Olha isso, fubá do céu Pode precisar ficar um pouco mais lá Ou é assim mesmo, não sei Mas vamos cortar o nosso sabão A nossa barra de sabão Ai, é fácil de cortar, fubá Cabe certinho no pote de manteiga Né, que a gente coloca aqui pra lavar a lousa Deixa eu cortar mais um aqui pra vocês verem, ó Nossa, que maravilha, gente Olha, aí o peixe chega a ser recochado e veste Tem que levar pra mãe A mãe não aceita que existe um sabão melhor que o dela Se ela gostar do sabão, ela vai olhar assim, ó Cortar mais uma barra pra nós ver Ai, uma barra Ai, ficou ótimo esse sabão aqui, gente Mas é como eu falei pra vocês, a prova Deixa eu colocar o sabão de morte na forma Olha, reganhei tudo na forma e agora A prova nós ver se ele lava uma louça Pronto, deixei louça Aqui não foi por acaso Ainda bem que eu deixei sabão, hein Vamos ver se ele é bom pra lavar uma louça Faz espuma, que a mãe fala que sabão que não faz espuma não presta Nossa senhora, ó, na primeira apertada, fubá do céu Ficou que nem boca de cachorro louco Vamos lavar o pior de tudo, a parte do tapuér Se limpar o tapuér, querida Limpa qualquer coisa Menos o seu nome no SPC, como eu falei Que, né, no mal que faça Tá numa situação encardida Meu nome no SPC tá pior que pau de buleiro Ai, é uma mesa, fubá Pra vocês verem que faz espuma, ó Olha isso Ninguém diz que foi nós que fez fubá do céu Olha, e tira a mesma gordura, fubá Tô pensando seriamente em passar esse sabão na minha barriga Pra ver se sai essa gordureira daqui Quem te via? Nós fazendo sabão E sabão nos dão ainda Fubá, faça na sua casa e depois você conta pra mim Faça o seu sabão, tire foto desse jeito aqui, ó Pra ver, eu quero ver que jeito que ficou Pra mim ter a prova Poste a foto no Instagram e me embarque Que eu quero dar um coraçãozinho, fubá Espero que vocês tenham se divertido no vídeo Espero que vocês tenham gostado da receita do sabão Espero que você esteja feliz na faxina dos 100 pilotos Teve gente que até já fez uma hora dessa, né Mas o importante é estar vocês tudo felizes Porque o que eu mais gosto da minha vida É saber que vocês estão sorrindo, fubá Isso que é o mais importante pra mim Aqui embaixo tem playlist Dê uma fuçada Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui Ai, olha Com boca de sabão Tchau, fubá Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí